O que é a imagem roubada a um sonho? Quando li esta frase no intervalo da feitura do documentário Reminiscências, enxerguei ali a sensação desses últimos dias mergulhados em imagens antigas de Teresópolis. Imagens roubadas do esquecimento, roubadas dos armários escuros e poerentos do tempo. Visitar os antepassados, passear por entre os jardins da Vars e espiar as relações políticas de outrora. Assistir ao desenvolvimento da década de 50, período progressista da cidade. A construção da rodovia, capítulo à parte da Serra dos Órgãos. Misturamos ao passado imagens roubadas do real, relatos. Através deles, momentos imantados de lembranças, carregados de silêncio e imagens vieram à tona no espelho do tempo. Doutor Otto, médico-cineasta dos anos 50, nos dá de presente recordações vívidas e cheias de humor. Tomemos parte nessas imagens através do fio dos guardiões da memória que nos conduzem por aqueles tempos. Olha, meu pai veio para aqui em 1920. Eu só tenho fatos políticos. Ele era a favor da abertura do jogo. Fui engranado um dia. O interior não havia calçamento. Não vou dizer violenta, mas era uma campanha muito disputada. Nós era 15 e vereador. Fui engranado um dia.